A estratégia definida por Bruno Carvalho para esta época, 2003-2014, foi clara. Afrontar, desde logo, quem tem ganho mais nos últimos 30 anos no futebol português e quem tem atualmente ainda o poder no futebol, que é o Porto. Foi evidente desde o início e a mim parece-me mais do que correto, parece-me óbvia e só peca por tardia. Portanto, saudamento que os anteriores presidentes do Sporting não se tenham lembrado de fazer isto porque parece-me a mim uma condição necessária para virmos a ter o sucesso que todos nós desejamos. É claro que com esta postura o Sporting deixou de estar submisso em relação ao Porto, portanto acabou aquela parceria mais explícita, menos explícita, que houve durante muitos anos, com exceção do mandato do doutor Dias da Cunha, e passámos a ter uma posição equidistante em relação ao Porto e ao Benfica, como deve ser. Mas, Sportingistas, já devem ter reparado quem está todo contente com esta alteração de postura do Sporting é o Benfica. E percebe-se porquê e interessa-lhes que tenha aqui um aliado no combate ao Porto, na guerra contra o poder instituído a Norte, que tem que ser justo, já vem travando há uns anos, e portanto, que melhor aliado, se não o grande que faltava para pôr em causa o poder de Pinto da Costa. E pronto, é legítima a posição do Benfica, mas a verdade é esta. O Bruno de Carvalho tem que estar atento ao seguinte, é que se é fundamental, e ele está a fazê-lo muito bem, carregar em cima, estamos sempre a carregar no Porto, está sempre em cima do Porto, sempre atento às questões da arbitragem, mesmo também às questões da comunicação social. Eu acho que isso, por exemplo, pode nos dar o segundo lugar este ano, porque o Porto está objetivamente mais fragilizado, também pelo treinador, mas também por esta aliança que se está a criar a suporte em Benfica, a verdade é que depois não nos podemos distrair com o Benfica, porque, como eu disse, o Benfica anda a lutar por isto há anos. Porquê? Porque o Benfica parte deste princípio. Se o poder do Porto for, não digo destruído, mas for bastante reduzido, então, naturalmente, ele transfere-se para o Benfica, que é o maior clube português, o clube com mais adeptos. Esta é a convicção do Estruturo do Benfica. Ora, eu acho que esta ideia faz algum sentido para esta época. Por isso, muita atenção também ao Benfica, e eu não estou muito preocupado com isso, porque conheço bem a forma pública de estar do nosso Presidente, e se é assim, se aos adeptos já não é preciso para terem cuidado porque o Benfica, porque o Sportingista, por regra, é antigo Benficaista, portanto, é um pedido que nem sequer faz sentido, não é? Para o nosso Presidente também, também julgo que também não é necessário estar alertado para isso, porque ele, aliás, mesmo a seguir ao jogo da taça, em que fomos eliminados com aquele roubo do Duarte Gomes, ele disse logo que não queria alianças com ninguém, nem com a mulher, só na mão direita, não é? Até teve alguma graça. Portanto, estou descansado quanto a isso, acho que o nosso Presidente vai, no fundo, concretizar aquilo que eu já ando a defender há anos para o Sporting, que é equidistância, em relação ao Porto e ao Benfica. Dito de outra maneira, uns contra os outros, todos uns contra os outros. Só assim poderemos voltar a ser grandes, sem alianças, sem parcerias, e devolvendo o Sporting ao lugar que lhe pertence e que merece. Esta reforma do futebol português, iniciada agora por Bruno Carvalho, também é positiva, não só pelas ideias que contém, que merecem ser aprofundadas, pelo menos algumas delas, mas também porque confere ao Sporting uma posição de iniciativa, que é algo que nós já não temos, eu não sei há quantos anos, talvez com exceção daquela aliança pontual que houve ali na altura do apitorado, entre Dias da Cunha e o Luís Filipe Vieira, acho que, tirando essa exceção, eu não sei, eu já não tenho memória do Sporting ter iniciativa no futebol português. E, portanto, também é muito positivo que o Presidente tenha assumido essa posição, está a contar com o apoio de alguns clubes mais pequenos, o que depois também pode vir a ser muito importante na relação do Sporting com clubes médios e pequenos portugueses, que era algo que também nos faltava há anos, porque, para termos influência sobre esses clubes, para os satelizar, entre aspas, para emprestar jogadores e, em troca, termos sempre o apoio deles, que, no fundo, é aquilo que o Porto faz há anos e o Benfica tem vindo a fazer de forma ainda que ligeiramente amadora e, portanto, os passos em termos de posicionamento no jogo de poderes do futebol português estão a ser os corretos, estão a ser aqueles que necessitávamos e, portanto, eu diria, temos Presidente, pelo menos para o mandato.